Um homem foi morto a facadas no bairro Aparecido do Norte, em Coronel Fabriciano. Gisele, tudo ok contigo aí? Você vai contar desse episódio que aconteceu em Coronel Fabriciano, por favor. Pois é, Nico, este crime aconteceu no início desta madrugada, no bairro Aparecido do Norte, em Coronel Fabriciano. Este homem, olha só, de acordo com testemunhas, moradores ali pela localidade, contaram à polícia que este homem corria pelas ruas e gritando por socorro. Porém, os moradores ficaram com medo de abrirem as portas, bem no início da madrugada ali, e resolveram chamar a polícia. A polícia, depois que foi ao local, encontrou este homem já com ferimentos de facas pelo corpo, vários ferimentos pelo corpo, provocados por uma faca, e ele já estava nos fundos de uma residência já sem vida. E a perícia criminal esteve no local, fez os trabalhos e localizou ali, e apreendeu a arma utilizada no crime, que é uma faca. O perito criminal também constatou que parte da cabeça, inclusive, foi arrancada, e acredita que tenha sido por pedradas que essa vítima tenha sofrido. E também, a polícia acredita que estes assassinos utilizaram também um portão de ferro para agredir tão gravemente, assim, esta vítima. E que por isso, por causa de todos estes ferimentos, ficou difícil identificar esta vítima, que também não possuía, não foi localizada com ela, documentos. Não tinham documentos com esta vítima. O corpo está no Instituto Médico Legal, e alguns detalhes, olha só, podem ajudar na identificação. Nas costas, a vítima tem uma tatuagem com o nome de Maria, e também um desenho de um leão que começa no ombro direito e vai até o torx. Então, são detalhes que a gente fala aqui, né, Nico? Por se tratar de uma vítima que se encontra sem identificação no Instituto Médico Legal, então, para que a polícia consiga fazer esse trabalho, né, para liberar o corpo. E em relação à motivação e crimes, suspeitos, ainda estão sendo levantados também pela polícia, Nico. Detalhe é fundamental, né, Gisele? Tanto detalhe no que diz o Instituto é reconhecimento da vítima, quanto também detalhe que alguém tenha visto, né, para ajudar na resolução desse caso aí. Obrigado. Obrigado. Obrigado.